Olha essa história, Pulserinha. Ó, o cidadão, ele recebeu uma herança. Correto. Aí, né, apesar de uma tristeza, né, ter perdido um ente querido, ele recebeu essa herança. Aí, parte dessa herança, alguns objetos que ele herdou, simplesmente foram furtados, afanados, surrupiados. Vamos ver. Olá, Rúdi. Olá a todos. De acordo com a ocorrência, a vítima, um homem de 67 anos, procurou a delegacia por volta das 11 horas de ontem, informando que é responsável por todos os móveis que se encontram dentro do imóvel, deixado para ele como herança. Imóvel esse situado no bairro Santa Lúcia, sendo que a última vez que esteve no local foi na data do último dia 28, por volta das 9 horas da manhã. Retornando somente na data de ontem, por volta das 8 horas da manhã. Chegando ao imóvel, ele percebeu que a porta de ferro da cozinha estava arrombada e que do local foram levados os seguintes objetos. Um colchão de casal, 8 cadeias de fio, estrutura em ferro, 5 latas de alumínio de colocar alimentos com desenhos de flores, 30 panelas de alumínio de vários modelos e tamanhos, 30 pares de garfos com faca, 20 colheres, 5 jogos de lençol de cama, 1 botijão de gás de 13 quilos, mais 30 tapetes e ainda 4 capas de sofá e 4 guarda-chuvas. Fizeram limpa na casa. A vítima não sabe informar o dia e horário exato que ocorreu o furto, mas após a constatação dos fatos, procurou a polícia para registrar a ocorrência.